Como é que pode fazer uma coisa dessa com o irmão? Arrepenta o irmão. Peraí, 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 peraí. Vem cá, Andrei. Tira a foto ali que o... Ele tá se preparando pra tirar foto do estúdio, não problema. Tá quatro meses o salário atrasado do jogador. E aí tem que se aguentar ainda o nego chaco todo meu, encher no saco o canhão, aguentar o Edilson, o Luan ele tá puto. Porque quatro meses do Luan são sete vezes quatro, vinte e oito. Trinta e dois? Não, vinte e oito. Vinte e oito, trinta e dois, quarenta e dois? Sete vezes quatro, vinte e oito. Porque sete vezes três é vinte e um, com mais sete é oito. É, exatamente. Vinte e oito. Só pro Luan deve dois milhões e dezoito Santos. Nossa, se deve eu tenho que pagar, né? Caralho! Doce aí! O cara deixou de receber... O cara chegou outro dia. O cara deixou de comprar duas Ferrari. O que fizeram com o Santos também, hein? Mamã... Ô, o Varna do Flamengo, né? Mamã... Eu pergunto, deixa o Veloso falar, Fernando. Você tem um minuto pra falar do... Do... O que que você acha que vai chegar aí? Qual que é a sua opinião? O que que você sonhou ontem? Eu sonhei com o Filipão no Corinthians. Ô, você sabe falar português? Mais ou menos. E japonês você tem? O Nihongo eu sei falar, viu? Anata... Anata... Nihongo? Hanashi Nihongo? Você jogou no Japão. Você ficou quanto tempo lá? Você fala japonês? Ela não fala. Ela só é sensei. Fala assim... Deixa eu te falar. Você ficou quanto tempo no Japão? Três anos. Quanto? Três anos. Três anos. Mas eu... Acabava os treinos. Eu ia pra escola. Ficava sentado lá. Fiquei seis meses só ouvindo. Depois eu comecei a participar. Aí depois... Aí aprendi o Japão. Mas você é esquecido. Esqueceu? É, esqueci. A metade do que eu aprendi é esquecido. Por que o Luxemburgo não tá fazendo o time jogar mais como ele fazia antes disso? Ah... O Vanderlei Luxemburgo meio que perdeu a força. O encanto? O encanto. Isso, né? Muito paz e amor. Tá muito paz e amor. Cadê aquele Vanderlei Luxemburgo que batia na mesa? Aqui é vara de marmelo! Que é o quê? Aqui é vara de marmelo. Que isso? Aquelas vara que... Aquelas vara pra bater nas filhas. Que absurdo. Ele fala que enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. É. Enverga, mas não quebra. Você já envergou alguma vez? Sim. Rapaz, a gente enverga, mas a gente não quebra. É a Japa. Você tá tirando, filho? É, ó. Agora? Com o programa rolando... Vocês têm certeza que vocês querem continuar trabalhando na Band? Vocês dois? Vocês... Não, vocês têm certeza que vocês querem continuar trabalhando? Não, eu só tô fazendo uma pergunta. Vocês têm certeza que vocês querem continuar trabalhando? Sim. Então tá bom. Com o programa, você tem certeza? Sim. Por que você tirou foto de seu dedinho? Você tá ganhando dinheiro com ele? Eu vi que a gente que sabe muito de futebol, eles têm que ouvir agora. Tem gente que jogou, né? Tem gente que jogou, né? Tem uns caras que não sabem... Jogou na escola, né? É. Não é? Jogou no recreio. Ainda bem. Ainda bem. Ele tá falando que nós é burro porque nós não jogamos. É. 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 É.